Na manhã desta segunda-feira, a Secretaria de Meio Ambiente e a Defesa Civil de Amaragi entraram em ação após a descoberta de um enxame de abelha nas dependências da Escola Dom Luís de Brito. Um trabalho dedicado de realocação das abelhas de forma segura continuará ao longo do dia e conta com a experiência de um apicotor local. Ainda seguindo orientações da Defesa Civil, foi preciso suspender as aulas no local. Hoje a Secretaria de Agricultura, juntamente com a Defesa Civil, recebeu um chamado aqui da Escola Dom Luís de Brito para vir averiguar uma questão da abelha que se encontra aqui nessa escola, no qual a gente identificamos que estava oferecendo risco aos alunos, recomendamos que as aulas fossem suspensas e estamos isolando a área, juntamente com a Defesa Civil, para poder fazer a captura da abelha rainha e capturar o enxame. Tendo em vista que é um enxame de abelha italiana, mista com a cena africanizada, no qual pode oferecer risco a cada aluno dessa escola.